Bom dia pra você que tá em casa. Bom dia, Daniela Buquerque. Bom dia, Regina Volpato. Como vai seu dia? Começando muito bem. Muito bem. Quinta-feira gostosa, mais um Manhã Maior no ar, né? A gente tá com um programa tão gostoso hoje, né? Céu aberto. É verdade. Não é céu aberto, num chobeta fresquinho, gostoso. E eu acho que o final de semana promete, né? Eu espero, né? Calorzinho gostoso, ainda não sei. Você tá toda bonitinha, toda calça restart hoje, né, Regina Volpato? Achei engraçado quando você falou isso. Falar em fim de semana, você vai estar no Teleton? Vou, vou estar no Teleton. Que horas pra gente te assistir? Sábado. Eu acho que tem que chegar às 6h40 lá. Da manhã? Da manhã. Nem sábado você vai poder dormir até tarde? Eu acho que começa acho que 8h e pouquinho. Mas na sexta-feira eu confirmo. Amanhã eu confirmo o horário certinho. Mas eu tenho que chegar uma hora antes, né? Pra gente ver o que vai fazer e tal. Tem que chegar antes, né? Não dá pra chegar em cima da hora, né? Mas eu vou estar de manhã lá cedinho, né? Porque aí aproveita, pega o nosso público da manhã, pode dar uma olhadinha, pode ajudar também, nada, numa ligadinha. Eu vou te assistir. Vai me assistir? Vou te assistir. Vai acordar cedo? Só pra te assistir. Ai, que fofinha. De verdade, de verdade. Então coloca o despertador pra tocar, senão você vai esquecer, hein? Não, não vou esquecer, vou te assistir. Tá, legal. Bom, vamos dar uma olhadinha no programa de agora, de hoje, que tá tão gostoso. Olha só. O Manhã Maior começa animado, só para alegrar ainda mais o seu dia. A cantora Gil Melândia conta histórias curiosas que marcaram a vida e a carreira dela. Quem ama, cuida. Vamos desvendar verdades e mitos que envolvem os gatos. Tem pessoas que falam, o gato gosta da casa. Não é. Ele gosta do dono, da companhia do dono. Fique por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E um momento fama imperdível, como sempre. Olha, eu tenho três filmes pra fazer. Tô super feliz. Num dia eu recebi três convites e vou fazer os três. Tá animada, né? Gente, eu adorei. Recebi três convites e vou fazer os três. Dani, você gosta de gato? Você sabe que eu gosto de gato. Eu não tenho gato em casa, mas eu já tive gato. Tenho seu gatão. Tenho meu gatão em casa, né? Meu gato. Mas você sabe que eu tinha uma história com um gato que eu fiquei muito triste. O que houve? Porque eu tinha um gato que chamava Gatona, uma gatinha. E aí uma vez eu fui mudar de casa e ela sumiu. Ela não foi? Não foi. E ela falou assim, a gato gosta do dono. Eu quero saber desse que a gente vai discutir agora os mitos dos gatos. Porque ela não quis ir pra outra casa. Ela ficou na outra. Ela não quis ir comigo, não. Então ela se apaixonou pela casa. Não, então. Ela sumiu. Acho que ela ficou assustada. Ela sumiu. Com o caminhão da mudança, que tinha um caminhão lá que ia levar as coisas e tal. E eu acho que ela ficou assustada. E aí o que aconteceu? Ela pegou e fugiu com medo. Ela foi se esconder em algum lugar e ficou com medo em cima da árvore, sei lá. E aí ela não foi. A gatona sumiu. É, só que ela sempre ficava meio rondando por ela e depois eu não consegui mais achá-la. A gente vai receber gatos aqui. Eu não sei se eu vou participar dessa pauta. Primeiro porque eu e bicho é sempre uma combinação que a gente não sabe no que pode dar. Você tem medo? Eu tenho um pouco de medo de gato. Jura? Você já levou alguma arranhada de um gato? Não, mas eu não sei. Eu tenho um certo receio com gatos. Talvez eu participe da pauta mais pra me desafiar. Vamos desvendar esses mitos. É, boa. Desvendar, imagina. Tem um monte de mitos aí. Conheci uma moça. Fala que gato não gosta de gente, que gato... Não, tem gente que fala, ai, gato e cachorro não combina. É, vamos conversar sobre... Eu vou participar da pauta. Mas se eu ficar com medo, eu saio no meio. Vai fazer que nem eu, que saio correndo quando eu vi a cobra? Eu conheci uma moça, só pra encerrar o assunto de gato, que tinha 13 gatos. 13? Uma das gatas, a mais nova que tinha chegado na casa dela, ela deu o nome de Regina Volpato. Eu achei o máximo. Regina Volpato? Você é muito chique. A gata Regina Volpato. Ah, é uma gatona você. Então você vai participar sim. Se ficar com medo, eu te protejo. Boa, boa, Dan. Eu te protejo sempre. Vou participar, então, da pauta dos gatos. Bom, já pra gente dar uma aquecida já no nosso manhã maior. Falando em gatos e gatas, né? Que tal a gente ver as gatas e os gatos, os famosos? Vamos ver. Vamos ver? Então vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.